Crianças, adolescentes, adultos e idosos podem receber de graça atendimentos psicológicos gratuitos por meio da clínica escola do curso de psicologia de uma faculdade aqui de Três Lagoas. A repórter Tati Simon foi conhecer de perto este trabalho. O Misael tem 27 anos. É formado em ciências contábeis, mas nunca conseguiu trabalhar na área. Ele tentou cursar biomedicina e biologia, mas não engrenou. Foi aí que soube do serviço de teste e orientação vocacional que é fornecido, sem nenhum custo, pela clínica escola de psicologia em uma faculdade particular de Três Lagoas. Precisava de um esforço, um empurrãozinho e foi aí que eu falei assim, não, eu vou fazer um teste, vou fazer um teste vocacional e foi aí que eu encontrei a clínica de psicologia, conversei com o pessoal, falei que eu estava precisando, que eu estava com muita dúvida do curso. E aí foram dez sessões, dez sessões que me abriram os olhos de uma forma que eu não consigo explicar. Eu acho que todo mundo, inclusive, assim que sai do ensino médio, precisa realmente fazer um teste vocacional, uma orientação profissional. E qual foi o resultado do teste? Então, o resultado do teste, após dez sessões, foi três cursos que a aluna me falou. Foi psicologia, fisioterapia e serviço social. O teste vocacional é um dos serviços oferecidos pela clínica, como explica André Missal, coordenador do curso de psicologia da faculdade. A clínica existe desde 2012, então a gente tem como objetivo atender tanto a comunidade externa quanto a comunidade interna, então desde alunos da EMS, mas também pessoas que estão fora da EMS, a gente faz o atendimento psicológico. Então a gente faz a terapia, que é a mais conhecida, mas a gente também faz orientação profissional, recolocação no mercado de trabalho. A Camila está no oitavo período do curso e é justamente a partir da turma dela que os alunos podem fazer esse tipo de estágio. São eles quem atendem os pacientes. Olá, tudo bem, Rô? Tudo bem. Meu nome é Camila, eu sou estagiária, estou no último período do curso de psicologia. A gente vai iniciar os atendimentos terapêuticos agora, você já passou por triagem, nem em outro momento, e agora a gente vai começar as terapias. Antes da gente começar a você falar um pouco de você, para mim, para eu saber como a gente pode estar te ajudando, eu queria só reforçar para você o que já foi feito na triagem, sobre o sigilo. Talvez essas primeiras sessões você sinta um pouco de dificuldade de falar, ou talvez você tenha uma sensação de que não vai dar em nada, de que a gente está patinando, mas é muito importante que você diga o que está te incomodando e porque você está aqui para a gente tentar te ajudar, tá bom? Sim. A acadêmica conta que os atendimentos servem para direcionar o futuro psicólogo ao mercado de trabalho. É o olho no olho, é o tato, a sensibilidade, o olhar para o todo, a compreensão do contexto, o olhar para as expressões, a respiração, o histórico de vida e tudo o que traz. E depois a parte de estudar, pega a teoria de volta, traz com a supervisora, que vai estar orientando e ajudando a gente, para saber usar com o paciente. Prepara a gente para o mercado e depois enquanto pessoas atuantes, profissionais atuantes, nos dá experiência, abrando o nervosismo com relação à clínica no futuro e nos ensina a usar os instrumentos também, que a gente aprende na teoria, que a gente vai utilizar na prática aqui. A Clínica Escola de Psicologia é para todos os públicos de todas as faixas etárias. Crianças a partir de 5 anos até os idosos podem procurar atendimento, que é fornecido de graça para a comunidade. E quem pode buscar atendimento aqui? A pessoa que está com alguma dificuldade para, vamos dizer, para viver. Então, insônia, não consegue dormir, fica pensando no dia seguinte, a todo momento, não consegue se concentrar. Então, isso são sintomas de ansiedade. A questão também da depressão. Sentiu algum desses sintomas, pode buscar o atendimento. E não custa lembrar, saúde mental e setembro tem tudo a ver. Neste mês, a campanha Setembro Amarelo alerta a prevenção ao suicídio. A depressão, assim como a ansiedade, elas são, entre aspas, gatilhos para depois gerar uma questão de suicídio muitas vezes. Então, aqui a gente faz esse acolhimento e mesmo a pessoa que já está com pensamento suicida, está com auto-lesão, a gente faz o acolhimento também. Tenta dar ali o apoio necessário nesse momento para que a pessoa consiga, a partir daí, se estruturar psicologicamente para continuar tendo uma vida normal. Quem se interessou pode ir diretamente do prédio da faculdade, a Emes, a partir das 7 horas da noite para receber o primeiro atendimento e o serviço de triagem.